Bem, agora a Netflix talvez seja o novo BuzzFeed. Então, acabou de sair um trailer, sneak peek, de uma nova série que vai estrear em 27 de abril, se não me engano, em 2017, pela Netflix, que se chama Dear White People, que é o título de um filme, eu acho que bem em 2004, por aí, uma das antigas, cara, que eu acho que é o mesmo diretor e criador e tal, os caras resolveram dar uma chance pra ele fazer esse negócio aí, porque seria um filme, uma série de sátira sobre um grupo multicultural versus nenhuma universidade que tem um campus e, bem, que tem cheio de gente branca. E, automaticamente, todas as pessoas são brancas e são racistas, são brancas. Você não sabia que todas as pessoas brancas são racistas? Pois, agora, você sabe. Todas, todas. Você é branco, automaticamente, você é racista. Uma coisa que eu devo ser sincero é dizer que eu espero que seja realmente uma sátira, sabe? Em que você vê pessoas em situações diferentes provando que essa ideia de que todo mundo branco é racista não existe, entendeu? Porque é completamente absurdo. Não, não, não é. Tem algumas pessoas que são, sim, racistas, mas não são a maioria das pessoas. Assim como nem todo negro que anda do lado oposto a você no meio da rua às 10 horas da noite vai te roubar, cara. Não é, não é, não existe, entendeu? Isso é racismo. Nos dois lados, nos dois argumentos, é racismo você pensar que todo branco é racista e todo negro é ladrão, cara. Então, por favor, Netflix, eu vou assistir a série, eu vou assistir todos os episódios, cara. Eu, pelo amor de Deus, velho, por favor, não faça isso de dar uma de BuzzFeed aqui, fazer aquele vídeo merda, dizer, ah, pessoas brancas, vocês devem fazer coisas... não. Como se as pessoas brancas fossem o problema de tudo, porque tudo, pessoas brancas é o problema. Cara, eu realmente odeio gente que pega essa bandeira de multiculturalismo, você tem que ser aceitado, você deve aceitar as coisas dos outros, a cultura dos outros, o jeito dos outros. Mas, coisas que são contra o que a gente acredita, não, racista, fascista, você está errado porque você está contra a gente. Não é porque seu argumento é inválido, é porque você está contra a gente, entendeu? Aí, isso me leva a sair um pouquinho do tópico aqui. Nos Estados Unidos, é por isso, cara, que o Donald Trump ganhou, entendeu? E aqui no Brasil, talvez não exista a possibilidade, seja pouca, mas por isso que candidatos de extrema, de extremo pensamento, você pode dizer extrema direita, aqui no Brasil, um dia, eles vão ser eleitos, cara, por causa desse tipo de pensamento, cara, de que todo mundo é errado, a sua minoria está certa, não importa, entendeu? Você está pichando a porra da porta da casa do cara, o cara não gosta, ele não quer. Não, mas é a minha arte, foda-se a sua opinião, pau no seu cu, entendeu? É isso daqui. Netflix, por favor, que isso seja uma sátira de verdade, entendeu? Seja inteligente, velho. Porque se for um vídeo do BuzzFeed, de 10 episódios, cada um com 30 minutos, velho, bem, é isso aí, cara. Tem esses dois vídeos aqui que você pode ir assistir, fazer alguma coisa inacreditável, chamadas... Sei lá, ter a sua opinião, comentar lá naqueles vídeos e botar aqui também a sua opinião nesse vídeo, se eu fui completamente maluco ou tem alguma coisa que faz sentido, cara, entendeu? Então, não sei. Você me diga.